É isso aí gente, estamos de volta, tá? Acompanha a gente aí, diretamente do Hospital Regional do SESP Compartilha o vídeo, gente, vamos compartilhar Vai acompanhando a gente aí de novo Agora eu estou sem o retorno das mensagens Não tenho como ler as mensagens de vocês Um equipamento aqui já descarregou E agora estamos utilizando o que eu estava lendo aqui, as mensagens Então, a partir de agora Vocês vão acompanhar mais uma vez, né? Vamos acompanhar aqui até o final A saída aqui do senhor José Correia O senhor José Correia Lá do Arraial, cidadão do Arraial, Gil Leudo Daqui a pouco ele vai sair A gente vai tentar dar uma palavrinha com ele, não sei Vamos tentar dar uma palavrinha com ele, gente Para que a gente possa realmente saber O que foi que aconteceu lá com o senhor José Correia, né? Já que o hospital, o pessoal do hospital já tentei ali falar com alguém O pessoal não quer falar, Gil Leudo disse que não pode A pessoa responsável que tem que falar Não quer falar, tá? Não está por aqui para poder falar, né? E os que estão aqui não podem falar E somente os familiares A gente não teve como ouvir os dois lados Porque o povo do hospital Os funcionários que estão aqui não podem falar A gente vai tentar daqui a pouco Acompanhar a saída do senhor José Correia O senhor José Correia Alega estar sofrendo maus tratos Aqui no hospital de Limoeiro do Norte No CESP Eu particularmente, eu não sei nem o que dizer Não sei nem o que dizer Mas A família quis retirar Quis tirar ele daqui, né? E vai tirar Né? Vão tirar o senhor José Correia Acho que agora vai A filha se levantou ali Foi para a porta Não sei Ainda, né? Nós estamos aqui no aguardo Acho que vão mandar levar o carro do senhor José Correia para ali O carro que vai levar o senhor José Correia Cidadão de 85 anos, Gil Leudo Nós vamos já começar com ele Tentar, né? Ninguém nem sabe porque ele estava lá no oxigênio Vai sair nesse carro aqui Não era uma ambulância, Gil Leudo Era um carro particular, né? A gente não sabe nem como é que está a situação desse senhor Aqui em Limoeiro do Norte Estamos aqui desde aproximadamente O que, Gil Leudo? Uma e pouco da tarde, né? Uma hora da tarde aproximadamente Meio dia e meia Uma hora da tarde Estamos descambando aqui para as quatro horas da tarde E aí a gente Vai tentar daqui a pouco Saber Realmente Para onde vai o senhor José Correia Que está internado aqui Mas não quer ficar aqui Ele está internado Mas não quer ficar Eita, meu Deus Caiu, Gil Leudo Obrigado, viu, Gil Leudo Ela mesmo ali Dizendo que está com dor, Gil Leudo E aí o braço doendo a mão Mas disse que segue os doidos da net Que gosta do nosso trabalho E a gente agradece, tá bom? De coração, tá certo? Muito obrigado E que Deus lhe dê saúde aí Que você possa não ter quebrado sua mão, Gil Leudo Mas ela está sentindo muita dor Muita dor, muita dor Como é que está a minha mão? Foi uma queda? Foi uma queda, sim Em casa? Sim, eu saí da piscina Se faz uma olhada, né? Escorreguei na cerâmica, né? Oh, meu Deus do céu Mas vai ficar bem Se Deus quiser Se Deus quiser, viu? Gosto muito do trabalho de vocês Acompanho vocês direto, viu? Foi um prazer falar com vocês Obrigado, viu? Saúde, viu? Tá certo Muito obrigado E saúde, viu? Fique boa Se Deus quiser, Gil Leudo Não há de ser nada demais, não Pode ser que nem dizia minha mãe Triou a mão, Gil Leudo Está com o braço triado Talvez está só triado ali, Gil Leudo Né? Vamos acompanhar, Gil Leudo A saída Tá? Do seu José Vamos ver Se ele tem condição De dar uma palavrinha com a gente Acho difícil Que o homem está lá dentro No oxigênio, Gil Leudo Aí vai embora Num carro particular A família quer levar, viu? Por isso que não vai deixar aqui, não Nós estamos acompanhando, né? Estamos acompanhando Diretamente de Limoeiro do Norte Região do Vale do Jaguaribe Mas e o Maio, Gil Leudo Araújo Fazendo esse trabalho imparcial Os doidinhos da NET E aí, Gil Leudo Nada ainda Nada por enquanto Nós estamos acompanhando Aqui a saída Vamos ver se o seu José vai sair Ver o que é que está faltando Estava só se vestindo Né? Gil Leudo quer ir ali não Para a gente olhar Se tem alguma ambulância do SAMU ali Vamos ali Vamos dar uma voltinha Dar uma caminhada aqui Para que a gente possa ver Como é que está ali Segundo informações Tem que esperar a ambulância sair ali Né? Uma ambulância que vai saindo aí Para um procedimento E a gente vai conferir aqui Gil Leudo Ah, está aí, Gil Leudo Uma ambulância do município Olha É uma ambulância do município Quando essa ambulância sair Aqui o carro vai entrar O carro Que vai levar o seu José É Né? E a gente vai acompanhando aqui Ao vivo, gente Né? A saída De seu José Correia 85 anos, Gil Leudo 85 anos Acredito eu que quando essa ambulância sair Quando essa ambulância sair, Gil Leudo É que vão levar o seu José Correia É que o carro Aquele carro ali particular O carro da Fiat 21, Uai Vai levar o seu José Correia Tá? Vocês acompanham aí a gente Chega no outro idoso ali É muita gente idosa doente, Gil Leudo Esse calor Essa quentura, rapaz Esse coronavírus Tem maltratado muitas pessoas Lamentavelmente Lamentavelmente Mas É a vida, gente Nós estamos acompanhando aqui ao vivo Diretamente da nossa querida Princesa do Vale Limoeiro do Norte Gente É não Não vai levar o seu José Correia Na ambulância Não É outra pessoa ali Que vai levar Tá? Ele vai sair sem oxigênio E vai sair num carro Particular Que a família contratou Família contratou aqui um carro particular Gil Leudo Pra levar ele Viatura da Polícia Militar Do Estado do Ceará Vai passando ali Nós estamos acompanhando o Gil Leudo Araújo Olha aí Gil Leudo Lá vai levando o cidadão ali O senhor Vamos botando ali Vamos botando ali Na ambulância Na ambulância Acredito que com a saída Ah, Erone Santos Abração radialista Erone Santos Abração radialista Erone Santos Segundo Gil Leudo Araújo Segundo Gil Leudo Araújo Gerone Santos Radialista O homem dos olhos famintos Né Gil Leudo? Pronto Gil Leudo A ambulância vai sair agora Olha A ambulância vai sair agora Não é ainda Seu José Seu José Correia Acho que agora O carro vai poder adentrar O carro Que vai levar Seu José Correia Com a saída Dessa ambulância Com a saída Da ambulância Com a saída Da ambulância É que o carro Que vai levar O seu José Correia Possa entrar ali Para levar ele Possivelmente Gil Leudo Esse aí vai para Fortaleza Possivelmente Está sendo aí Encaminhado para Fortaleza Olha Gil Leudo Vai saindo Nas pressas Tá É Situação difícil Viu Gil Leudo Araújo E nós estamos aqui Acompanhando Olha Já foi vago ali O local ali Já está vago Acredito eu Que agora O carro Que vai Ah lá está ali Ainda está ali Gil Leudo Olha Eu vi ali Uma socorrista Do SAMU Eu não sei Se agora sim O carro Que vai levar O seu José Correia Vai poder entrar O carro Que vai levar O seu José Correia Vai poder entrar Lá vem ali Gil Leudo Outro procedimento Gil Leudo A ambulância A ambulância do SAMU Acho que vão levar Vivo diretamente Diretamente de Limoeiro Do Norte Região Jaguaribana Do Estado Do Ceará Uma situação Envolvendo um senhor De 85 anos De idade A filha Os familiares A esposa E a filha Do seu José Correia De 85 anos De idade Vai tirar Ele daqui Do Hospital Regional De Limoeiro Do Norte Emergência Mauro Henrique Cardoso Costa Hospital do SESP Hoje terceirizado Pela Sociedade São Camilo Hospital São Raimundo Sociedade São Camilo Tá E aí a gente Está acompanhando Aqui a ambulância Do SAMU Parece que seu José Já está pronto Ali para sair Ele vai sair Num carro particular Gente Né Ele vai sair Num carro particular Olha até Para sair A família Querendo levar É esse É esse Protocolo Todo Gente É esse Protocolo Todo Gente Mesmo Diante De De tudo Que estamos Passando Né Mesmo Diante Dessa Situação Familiares Querem Tirar Daqui O seu José Correia O pai A filha Quer tirar O pai Daqui Que está Internado E o pai Alegava Está Sofrendo Maus Tratos Tipo Passando Fome E sede Né A gente Não sabe Até que ponto Isso é Verdade E ela Quer tirar O pai Desde Meio dia Que estamos Aqui Desde Meio dia Desde Meio dia Gente Vamos Ver se Agora Vamos Ver se Agora A família Vai conseguir Tirar O pai Aqui Do hospital Estamos Ao vivo Diretamente De Limoeiro Do norte Estamos Ao vivo E precisamos Saber Se Realmente Olha Desde Meio Aproximadamente Gileudo Acho que Meio dia É outro Procedor Acho que Olha Gileudo Estou vendo Um cidadão Ali Um senhor Não sei Se é Seu José Correia Já Estamos Sabendo Que de Ambulância Ele Não Vai O Município Não Disponibiliza Existe Um protocolo Uma norma Uma lei Não sei E E a E a Filha Do seu José Correia Assinou Assinou Ali Um protocolo Gileudo Um documento Documento De evasão Viu Não é mais um termo De responsabilidade Não É um termo De evasão É um termo De evasão Gileudo Um termo De evasão E aí Eu quero mandar um abraço Para o doutor Edmilson Lá da Labovale O melhor Laboratório De análises Clínicas De Limoeiro Do Norte Meu amigo Doutor Edmilson Um abraço Para o senhor Olha gente Estamos aqui Desde meio dia Aguardando A saída Do seu José Correia Pelejamos De um lado Pelejamos De outro A família Foi atrás Conversamos Com assistente Social Conversamos Com o pessoal Da ouvidoria Aqui do hospital E nada Foi feito Nada Foi solucionado Gente E agora O que vai acontecer Vai para casa Ou vai para o hospital Vai para o hospital A família Vai levar Para o hospital De russas Viu João Pedro Vai levar Para o hospital De russas Tá Vai levar Para o hospital De russas E lá Acredito Eu Não sei Da situação Que encontra O senhor Que é cardíaco O Gileu Tem problemas cardíacos Chegou aqui Com problemas cardíacos Estão alegando E aí foi direto Para o isolamento Para se tratar De coronavírus Fazer exame Primeiro procedimento Aquela coisa toda Eu não sou médico Gileu Então O médico É quem deve dizer Alguma coisa aí Tá Nós estamos aqui Aguardando Quando essa ambulância Sair Isso Vai lá Gileu Vai ali colher Informações Tá gente É muita demora Viu Antônio Altaciano É muita demora A gente não sabe Por que tanta demora Né Porque o senhor Há mais de uma hora Já estava vestido ali Pronto para sair E até agora Não saiu E os familiares Estão ali Com fome Né Porque estão aí Desde meio dia Parece que a ambulância Do SAMU Vai sair agora Minha gente Olha aí A ambulância Vai sair agora Não Ela Voltou ali De Marcha Ré Vai voltando ali De Marcha Ré A ambulância Para o pátio Lá do hospital Será que agora O carro que vai Transportar o seu José Correia Vai poder entrar Para pegar o seu José Correia Eu acho Eu particularmente Acho que já era Para ter trazido ele Numa cadeira de rodas Gente Para cá Daqui ele ia Já está liberado A família já assinou Ele já está vestido ali Por que essa demora Toda Meu Jesus amado Por que tanto Sofrimento Gisleu Daraújo O que é que a família Alega Gisleu Dali Vai sair agora Pronto Segunda informação Vai sair agora Ela assinou o documento Agora Né E esse agora Está com mais de Duas horas Ninguém sabe Que vai sair agora É esse Gisleu De uma tomada ali no chão Gisleu Será que tem energia Nesse túnel de desinfecção Que não serve para nada Uma criança Meteu o dedo ali Alguma coisa Gisleu Às vezes o pai descuida A gente vê aqui Muitas crianças Né Se viu de nada Né Marzinho Vamos lá Gisleu Mostrar aqui Olha gente Enquanto A gente aguarda A saída do seu José Correia Esse túnel De desinfecção Aqui em Limoeiro do Norte Olha Olha É Tem água aqui Gisleu Olha Mas tem Gisleu Tem uma tomada aqui Não sei se tem energia Ou não Tá Não sei se tem energia Ou não Gisleu É bom a gente fazer um teste Né Saber se tem energia Aqui Carregador do celular Né Com carregador do celular Eu tenho a parte macho Ali a tomada macho Falta só o cabo Pra gente testar Olha gente Nove mil reais Um túnel desse E na verdade Gisleu Ah cobra Rapaz Será que tem Hein E não serve Nada Olha Gisleu Luva E no chão Saco plástico Muita poeira Nove mil reais Rapaz Foram três Foram três Desses Gisleu Nove mil reais Cada um Três Vinte e sete Vinte e sete mil reais Rapaz Foram gastos Com isso aqui Né gente Aí tem uma mensagem aqui Da prefeitura municipal De Limoeiro do Norte O ministério da saúde Aí diz aí que Precisa sair de casa Use máscara Proteja você E E aí o fabricante Gisleu Global Protex Produtos de proteção A vida O engenheiro Responsável Foi o Jaime Menezes Engenheiro civil O CREA dele Tá aí CREA Seara Trinta e quatro Cinco dois Meia três E o farmacêutico Responsável Foi o Albuquerque Farmacêutico Tá aí O CRF dele Tá O CRF dele ali Gisleu do meu cinco Sete e um E aí a gente vê Esse túnel De desinfecção Em Limoeiro do Norte Que não serviu pra nada O plástico já está Ressecado aqui Ó Gisleu Tá O plástico já está Ressecado E aí eu pergunto A você Internauta Você foi beneficiado Com isso aqui Você daqui De Limoeiro do Norte Foi beneficiado Com isso Você sabia Que isso aqui Custou nove mil Reais para os Cofres públicos Que a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Gastou Vinte e sete mil Reais em três Túneis desses daqui E aí o Ministério Público Mandou retirar Dizendo que não tinha Serventia de nada E agora estão aqui Não sei se só de enfeite Olha aí Gisleu Da filha de Seu José Correia E aí O que é que diz Suzana? A gente vai entrar agora Vai tirar ele A gente vai direto Direto para a Rússia Com ele Vão direto para a Rússia Vão no carro comum mesmo É No carro comum mesmo Não teve jeito A ambulância Não O hospital não disponibilizou Não Porque quando a gente Assina o termo de evasão A gente não dá mais direito A nada E aí você teve que assinar mesmo Tive que assinar E aí lamentável Vai sair com seu pai agora É Eu vou ter que entrar aqui Para acompanhar lá dentro A gente deseja boa sorte Vamos aguardar aqui Para a gente ver ele Tá bom? Olha Gisleu O carro Olha O carro que vai levar O seu José Correia Gisleu Olha Já entrou ali Olha O carro que vai levar O seu José Correia A filha vai acompanhando ali Ele vai lá na frente Gisleu Do carro e volta Acompanha a gente aí Internautas Agora vocês vão ver o momento O momento da saída De seu José Correia Ele vai sair Gisleu Ele Segundo informações Da filha De familiares Ele estava no oxigênio Aqui no hospital do CESP Em Limoeiro do Norte Hoje Terceirizado pela sociedade São Camilo E agora Ele vai sair Gisleu Sem o oxigênio A família vai levar Para o hospital de Russas Lá vem o carro ali Vão levar Num carro particular Então é de ambulância Gisleu Se você analisar Olha lá no final Olha Tem ambulância Viu Do município Tem ambulância Do município De Limoeiro do Norte Agora Deve haver algum protocolo Que não permite Que leve Né Não sei por que Não querem levar Não sei por qual razão Né Só eles sabem Eles não querem conversar Com a gente Né Gisleu Quem pode falar Vamos depois procurar O diálogo com a doutora Elaine Diretora Do hospital São Camilo Gisleu Nós vamos acompanhar A saída Nós vamos acompanhar A saída A saída Do senhor José Correia Gisleu Daraújo Vamos acompanhar Ele vai sair Num carro particular Familiar Vão levar Para a cidade De Russas Vão levar Para a cidade De Russas Nós vamos acompanhar Agora Gente Tá Vamos acompanhar Agora Olha o Dede Rodrigues Rapaz Meu amigo José Rodrigues Rapaz Lá da vázinha Do cobra Zé Rodrigues Irmão do Maria Oliveira É Irmão do Maria Oliveira Tio da Pâmela Do Michael Né Ele vai sair Agora Diz Leu Agora ele vai sair Viu Ô rapaz Ele vai sair Agora Ele vai sair Agora Gente Acompanha aí Ao vivo Ele estava lá No oxigênio Né Ele é cardíaco Seu José Correia Morador Do Arraial Em Limoeiro Do Norte Familiares Não querem mais Que ele fique Aqui nesse hospital Tá Compartilha o vídeo Gente Compartilha Gente Compartilha Tá Compartilha Esse vídeo Comenta Dá a sua opinião A sua sugestão Se você gosta Desse trabalho Que a gente faz É Você curte aí A nossa página No Facebook Segue a gente Lá no Instagram E se inscreve No nosso canal Do Youtube Atenção Limoeiro Do Norte Atenção Minha região Jaguaribana Olha Olha aí Gente Olha aí O cidadão Vai sair Num carro Particular A família A família Não quis Olha aí Olha aí Ele vai Adentrar Agora No carro Os familiares Vão levar Seu José Correia Olha O sofrimento Ali Do seu José Correia Senhor De 85 Anos Girleudo A gente vai Depois Dar uma analisada No estatuto Do idoso Porque O que Seu José Correia Está passando Aqui Rapaz É lamentável É lamentável A filha Quer Porque quer Tirar ele Daqui Porque Seu José Correia Alegou Algumas Algumas Coisas Aí Girleudo Lá Vem o funcionário Ali A filha Vem ali Girleudo Seu José Correia Vai sair Agora Certo É só Você Sai Daí Viu Se você Ficar Aí Você Vai ser Filmado Você Trabalha No Estabelecimento Público Viu Você Trabalha No Estabelecimento Público Viu Olha Aí Girleudo Vamos Vamos lá Girleudo Agora Ele vai Sair Girleudo Seu José Correia Olha Seu José Correia Girleudo Ele vai Saindo Daí Olha A gente Vai Acompanhando Aí Desejar Boa sorte Para seu José Correia 85 anos Girleudo Vai saindo Olha E agora Ele vai Para o hospital De russa Girleudo Olha São milhares Vamos até ali Girleudo Vamos acompanhar Até ali A gente vai Desejar Boa sorte A esposa Seu José Correia Vai entrar Ali no carro Né Olha Aí Gente Olha Aí Girleudo Eles vão Agora Para o hospital De russa Tá Vamos para o hospital De russa Vamos com Deus Viu Até mais Seu José Correia Que Deus Abençoe Olha Olha Girleudo Agora Eles vão Para russa Para o hospital De russa Né E essa É a situação Mais uma situação Que nós vamos Encerrando Né Hoje Por aqui O funcionário Veio ainda Ali Com Querer Falar Com a gente Né Girleudo Ele é funcionário Público Né Ninguém Falou o nome Dele Nem nada E ele veio Ali com quatro Pedras na mão Que não autorizavam A imagem dele É só sair de frente Da câmara Meu filho Que você não sai Na imagem Não Tá bom Marzinho Maia Girleudo Araújo Os doidinhos Da Nete De Limoeiro Do Norte Para o Mundo Hoje No hospital Regional Do SESP Hoje Terceirizado Pela sociedade São Camilo Tá Onde Familiares Chamaram Aqui a gente Para mostrar O caso Do senhor José Correia Que não queria Ficar no hospital E foi preciso Levar num carro Particular E saíram Agora Para a cidade Russa Fiquem com Deus Aquele abraço De Limoeiro Do Norte Para o Mundo Os doidinhos Da Nete